olá pessoal do canal coisas boas da vida ponto com mais uma vez aqui com vocês apresentar um conteúdo que achei interessante e que possa interessar também é vocês que nos acompanha pelo canal coisas boas da vida ponto com portanto senta aí e vem comigo e vamos ao vídeo e hoje nós vamos falar aqui e mostrar para vocês uma situação que muitas pessoas passam né como eu tô passando aqui agora que situação é essa nós temos aqui uma hérnia e uma estapelha ambas em um vaso muito pequeno quem nunca passou por isso né de chegar nas pressas e tal e colocar na urgência no vaso pequeno duas plantas e vai chegar o momento onde essas duas plantas vão se desenvolverem a ponto de que elas vão precisar de um vaso novo ou de um vaso maior ou seja de dois vasos para que elas sejam separadas e eu quero nessa oportunidade aqui registrar para vocês é exatamente o que eu vou fazer aqui vou tirar as duas que estão nesse vaso muito pequeno e transferir uma para cada um vaso desses aqui tem dois vasos aqui é eu vou fazer isso agora eu queria que você me acompanhasse então vamos lá primeira coisa vejam que essa planta ela não está conseguindo ficar em pé mais o vaso está riando aí ficou aí é eu uso as carqueiras aqui no fundo do vaso então cada pessoa tem uma forma né que é mais apropriada para ela não existe uma regra geral né então tá aqui eu uso essa carqueira ela funciona como uma uma regra expandir né ela drena e ao mesmo tempo segura aqui retém a umidade então coloca essa pequena camada aqui no fundo do vaso eu pelo menos só faço isso é outras pessoas que vão colocar mais alguma coisa uma 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 manta de bidim tal mas cada um faz da maneira que achar que tá dando certo aí pra mim aqui tá tranquilo eu consigo fazer assim tem dado certo então o que é que eu vou fazer aqui agora colocar esse substrato aqui é o substrato que eu uso nos cactos aqui ele está até um pouco molhado porque está chovendo muito e ficou aqui na chuva mas vai dar certo então eu vou colocar uma uma camada dele aqui embaixo em ambos os vasos é uma camada bem generosa porque daqui é onde ele vai tomar eles a planta vai tomar a base para suas raízes certo afundado aqui no meio que certamente vai ser preciso colocar aqui então esse substrato você vai encontrar aí né tô deixando aí nesse vídeo aí em cima aí você pode olhar como é que eu faço esse substrato simples mas é um substrato que tem dado resultado aqui para as nossas plantas certo então vamos lá me acompanha aqui para você ver como é que tá a situação dessas duas plantas nesse vaso tão pequeno eu acho belo a natureza porque ela ela trabalha de uma forma magnífica veja aí a diferença desse vaso porque as duas estavam para o vaso que vai ficar apenas um agora veja bem aqui as raízes estão entrelaçadas você não tem como saber qual é a raiz de quem aqui e dividir sem que elas sejam nenhum acidente é que não venha a estourar alguma então eu vou devagar devagar com muito cuidado tentando soltar aqui um pouco do substrato veja bem esse substrato aqui é exatamente o substrato que eu tô colocando nas demais plantas que é o que está aí no link de sugestão para você ir lá também fazer o seu próprio substrato certo vamos lá eu falei minha gente aqui ó não vai ter muito sucesso na retirada não viu eu vou ter que sacrificar aqui algumas raízes então eu não aconselho que você faça isso coloque duas plantas no mesmo vaso para depois ter que tirá-las e fosse um vaso maior podia ser que desce para ficar é mais tempo e aqui vai ser para se tirar e aí vocês viram o que aconteceu primeiro vou trabalhar com essa daqui que é esta pelha né ela 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 ficou ela foi mais sortuda né ficou com muita raiz e não sofreu nenhum dano como essa daqui sofreu nós vamos resolver isso agora vamos lá o que que eu vou fazer aqui licença aqui dona uérnia tá você aqui em cima olha aí que aconteceu um acidente com ela vejam bem aqui eu vou colocar ela né como eu falei eu deixei aqui um pouco baixo aqui no meio justamente porque aí vai ser onde eu vou apoiar essas raízes existentes eu posso perceber aqui tá bom né a posição aqui então tá bom vamos lá um substrato que vai cobrir as raízes e também dá o apoio de fixação essa planta essa esta pelha ela dá uma flor vermelha muito linda sempre quando ela tá florindo ela dá muita flor uma flor ela fica semi aberta agora minha gente não é uma flor também tão perfumada né essas plantas elas tem uma essência que não é muito atrativa para os seres humanos né vamos lá vou firmar aqui que bem firmada e vão ver que a planta vai ficar um pouco solta do início mas quando elas começarem a regar começar a regar e tal elas vão ficar firmezinho no seu lugar eu tenho aqui eu tenho aqui eu uso sempre pedrinhas de rio certo eu vou colocar aqui em cima essas pedrinhas dá uma uma certa proteção ao substrato na hora da rega certo porque você vê uma mangueira ou com alguma coisa mais forte um jato mais direcionado e aí você vai ver que não vai espalhar tanto o substrato e como ela tá não tá firme aqui porque foi feita a muda agora também essa pedrinha vai dar uma equilibrada certo essa daqui é esta pélia está pronta mudada inclusive essa levou muita sorte né não aconteceu nenhum desastre com ela então vamos para a seguinte essa daqui nós vamos trabalhar aqui de outra forma na uérnia eu vou separar essa daqui aqui veja bem ela estava soltando raiz aqui porque ela estava encostando no substrato de um vaso que estava ao lado dele ali na vamos ver aqui se ela tinha alguma algum botão 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 olha botão para soltar flor não sei se você estava visualizando aí é exatamente um aqui outro e acho que aqui outro acho que aqui outro então ela vai ser eu senti um pouco porque foi feita mudança quebrou algumas raízes mas foi para o próprio bem dessa planta essa esta pélia tá aí agora vamos aqui para nossa outra planta e essa eu fiquei agora com certa certo dó dela porque eu vou fazer o seguinte pessoal vou fazer aqui duas plantas vou aproveitar esse vaso aqui que eu já prontei e vou fazer o mesmo processo que eu fiz com a outra só que essa daqui essa daqui ela vai vai se transformar em mais de uma planta agora só que infelizmente vai sofrer muito mais olha gente isso aqui minhocas vermelhas da california nós temos os vídeos aí falando sobre minhocas vermelhas da california são minhocas que eu crio aqui e elas quando chega a época da chuva vai aí procurando lugar para ficar aí acabam se alojando aqui no substrato não é um bom lugar para elas mas elas querem assim fazer o que né vamos lá agora aqui essa daqui tá quase pronta futuramente ela vai soltar galhos aqui vai ficar uma beleza só pessoal que vocês vão ver aqui a segunda parte eu vou ter que preparar um outro vaso para colocar aqui eu vou fazer o mesmo processo vou colocar também as pedrinhas que dá um design aí também para o para o vaso ajuda na ornamentação também como já falei protege um pouco substrato na hora da regra aqui da hérnia vamos fazer mais de uma muda essa daqui ficou com as raízes está enraizado e vai continuar sua vida normal só que agora soltando novas galhas e essa parte aqui sofreu um acidente e agora o que é que eu vou fazer com essa daqui bom pessoal eu já achei essa vasilha no caminho quando eu vinha já faz alguns dias e aí agora eu lembrei de reutilizá-la fui ali fiz uma furação aqui para drenagem a água e vou fazer o mesmo processo que eu fiz no nos outros vasos comprado de fábrica só que agora eu vou plantar essa hérnia essa parte da hérnia quebrou de uma forma um pouco diferenciada vamos lá vou colocar aqui é a mesma forma das outras vezes a carqueira agora vou colocar o substrato o substrato está cheio de minhoca mas eu não sobrevive muito tempo no substrato porque o substrato é muito arenoso aí quando você tiver com a regra é regularizada que vai ficar com um pouco seco então ela não sobrevive é eu falei aqui as minhocas vermelhas da califórnia nós temos aqui na nossa nossa minha cara pois é isso pessoal vamos lá eu posso fazer aqui duas duas formas certo eu tenho aqui como pegar essa planta e fazer ela de duas forma eu posso multiplicar ela várias vezes aqui várias vezes multiplicar ela e eu posso também é deixa eu tirar aqui essa coxonilha aqui de algodão aqui chatinha então pessoal posso colocar ela de várias formas rolando aqui e colocando aqui e colocando no substrato como eu fiz aqui com essa duas pontinhas que caíram coloquei aqui mas eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o seguinte eu vou plantar ela dessa forma você talvez talvez se pergunte aí mas dá certo só que eu não enterrei ela está só em contato apenas com o substrato em contato com o substrato então nessas parte aqui embaixo vai soltar raiz e ela vai é encher essa esse vaso não ficou bonito esse vaso que eu reciclei aqui certo então minha gente aqui mais uma galhazinha que soltou de lá o ideal aqui é você deixar secar um pouco aqui ó cicatrizar isso aqui eu coloco canela né e depois de cicatrizar depois de cicatrizado você pode colocar assim no substrato eu estou colocando aqui agora sem cicatrizar só para vocês terem uma ideia é só enfiar eu não vou deixar aqui porque pode ser que ele é pega alguma bactéria aqui e tal e acaba plantando matando aliás essa essa mudinha eu não vou deixar aqui em quando eu volto é cara ele E aí